Não faz sentido Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor No nosso ninho quente de amor No nosso ninho quente de amor E aí E aí E aí